Uma palavra de apenas quatro letras pode mudar a tua vida. Se você aplicar essa palavra na sua vida, você com certeza terá resultados extraordinários. E essa palavra se chama foco. E o que é foco? Primeira coisa que você precisa entender. Foco é saber exatamente onde você quer chegar. As pessoas não chegam em lugar nenhum em suas vidas porque elas não sabem o que elas querem. Por isso que elas começam a dar tiro pra todos os lados, começam a fazer várias coisas, é que começa um projeto, não termina, começa um negócio, um empreendimento, não continua. Primeira coisa, você tem que ter clareza aonde você quer chegar na tua vida. Determinar qual é esse objetivo. E esse objetivo precisa ser de curto prazo. Olha, onde eu vou estar daqui seis meses, depois daqui um ano, três anos, cinco anos na minha vida? Você sabe onde você quer chegar? Depois do momento que você determinou onde você quer chegar, você precisa ter foco pra não sair desse caminho. Isso é onde as pessoas falham também. Elas até às vezes definem onde querem chegar. Começam, mas não continuam. Elas desistem. A maioria das pessoas, elas não fracassam. Elas desistem antes. Às vezes o que eu preciso pra mudar os meus resultados é um pouquinho mais. É continuar, é persistir, é permanecer naquele meu foco. A pessoa começa um negócio e tá achando que vai ficar rica da noite pro dia. Não, eu tenho que continuar ali me dedicando, me esforçando. A pessoa entra na empresa e já quer que tudo aconteça. Não, tem que ter persistência, tem que ter foco. Quer ter foco? Determina pra tua vida o que você quer, aonde você quer chegar, a clareza do que você quer pra tua vida. Determina aí nesse momento. Para e define. Não deixa a vida passar não. Talvez a vida esteja passando diante dos seus olhos e você não tá sendo o melhor que você poderia ser. Você não tá vivendo o melhor da tua vida porque não está tendo foco. Para e define o que você quer pra daqui seis meses, um ano, três anos. Onde você quer chegar? Quanto você quer ganhar? Qual é o corpo que você gostaria de ter? A saúde, a energia, os seus relacionamentos. Determina isso pra tua vida. E comece a entrar em ação.